Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Hobbs, antes de mais nada, deixa um likezinho aqui, aperta o sininho, você quer ir paraquedas aqui, se inscreve no canal, tá procurando conteúdo da Warframe, gente, indica o seu amigo a jogar Warframe, tá no episódio 51, aqui é Babyframe, episódio 51, não acredito. O outro que a gente tem aqui é sobre a Cora, tá, tudo bem, vamos falar que a Cora tá zoada, tudo bem, eu não tenho outra coisa de cores, tá, gente, quem sabe, quem sabe, né, sabe que eu gosto do vermelhinho, mas eu não tenho, assim, bem essas coisas que seriam legais, né, mas eu não tenho como usar essas cores, enquanto eu não consigo ir de graça, né, vai ficar essa cor que tem aqui mesmo, beleza, gente. Seguinte, é uma build da Cora, vocês sabem que eu tenho duas contas, tem essa conta aqui, a conta Baby, e a conta normal, tá, e o pessoal pediu umas builds, assim, mais simples, porque, e eu não tinha nem condições de falar, porque fazia dois anos que eu não tinha upado nada, assim, né, então agora eu vou trazer essas builds mais simples, tá, então aqui é a build da Cora, a gente vai testar ela em Defesa em Anny, tá, gente, eu vou mostrar aqui a build, peraí, não quero aprimorar. O que que eu fiz, tá, eu já consegui alguns Arcanes, mas eu vou tentar fazer as builds sem Arcanes, tá, gente, depois os Arcanes vocês podem estar colocando, eu vou dar uma dica, tá, mas eu vou tentar trazer as builds, mas eu não tenho Arcanes ainda, então, assim, eu tô upando ainda Setsos, lembra o seguinte, eu tô upando Setsos, Fortuna, tudo direitinho, pra poder conseguir fazer as coisas aqui, tá, gente, então, assim, eu não tô muito, se vocês virem aqui, gente, vamos lá, de novo, antes de mostrar a build aqui pra vocês, ó, vamos cá, só pra gente, apertando aqui, tá, vendo, ó, ainda tô numa ICA10, tá, gente, ó, beleza, tá, não tenho tanto espaço de arma, mas não tenho tanto Arframe ainda pra construir, minha foja tá meio que parada, deixa eu botar minha foja aqui também, tá, aqui é forma e o EATRID que eu peguei ontem, tá, de resto, posso fazer, podia fazer algumas armas aqui? Poderia, tá, gente, deixa eu ver se tem alguma outra coisa pra fazer aqui, ó, tá, tem até algumas coisinhas pra fazer aqui, ó, essa aqui poderia fazer, essa base, mas eu não tenho espaço, tá, e nem tô preocupado com isso agora, tá, gente, depois que eu tiver todos os Arframes aqui, eu vejo o que eu faço aqui, só vou ter um Arframe normal, tá, nessa conta, tá, se for o Prime é na outra conta, e aqui vai ser só coisinha normal, tá, vamos lá, vamos mostrar build, tô enrolando vocês, é, qual que é a build da Cora, vamos lá, foi o seguinte, a, a, essa minha build, está, eu gosto muito da magia 4, essa daqui, ó, vamos lá, tá vendo, ó, teste uma cúpula de correntes vivas, que ela enlaça e estrangula qualquer inimigo no interior, e qualquer todo, e qualquer tolo, o suficiente para aproximar, inimigos do teu lado de fora da armadilha tentarão apressar as mortes de seus companheiros e atirar neles, use a, como é, Ipsicleis, Ipsicleis, da cúpula para danificar, ainda mais inimigos, que é um, esse aqui, tá vendo, também tem, tem um modzinho, daria para você bater mais, eu prefiro que, eu tenho preguiça, eu deixo que isso aqui mate, entendeu, e deixo que os caras lá que você viu vão matar, o que eu fiz, eu poderia trocar polaridade aqui, tá, tem, tem, ó, até que seria melhor, mas como eu não tenho, eu só tenho essa polaridade, vai isso aqui mesmo, tá, gente, aqui na aura, tá vendo, ó, como eu não tenho outra coisa interessante aqui para colocar, vai isso aqui mesmo, tá, vou deixar o inimigo aqui, mas aqui vai ser mais útil isso aqui, tá, deixar na força da aura, o que eu fiz, vamos lá, aqui eu deixei o alcance, né, então pode ver que o alcance dela tá 175 e a força 154, tá, gente, eu tenho até um modzinho aqui que eu queria deixar um pouco mais de força, quer ver, deixa eu ver aqui para vocês verem, que é o rage, aqui ó, blind rage, tá vendo, só que eu perco eficiência, tá, mas, se eu colocar esse modzinho aqui, como é que eu não tenho endo, tá, eu tenho crédito, mas não tenho endo, pode ver que eu tô com 8 milhões, tá, então eu me baseei no que eu tenho no momento, e principalmente essa parte aqui, gente, tá vendo, ó, isso aqui é você comprar no sindicato, tá vendo, ó, essa é a quarta habilidade, o que ela faz, ó, aplicação Strangledome, inimigos afetados pelo Strangledome, possuem 65% de chance de deixarem, deixarem itens adicionais, quando cair, tá, então assim, excelente para fazer defesa, bom, deixei aqui, ó, mais um alcance para vocês verem, aqui mais um pouco mais de eficiência, tá, porque eu não tenho nenhum alcance para me dar mana, aqui um pouco mais de duração, tá, força, força e alcance, tá, nada muito, muito assim, tá, igual a minha outra ponta lá, então, vamos ver na prática isso daqui, tá, aqui, aqui, aqui a vídeo dizendo a Celta, vocês já sabem, né, então eu vou já passar para vocês aqui, tá, eu gostei dessa maneira que ela tá, se você tiver alguns itens melhores, eu até posso modificação, mas, por enquanto, aqui no Baby Frame em 51, é isso que eu vou estar usando, tá, gente, aqui, aqui a Karius, tá, posso melhorar, eu tô sentindo um pouquinho fraca, vou dar uma melhoradinha nela também, tá, não é, não é o final da, dessa arma, e aqui, por enquanto, enquanto eu não faço uma, eu não faço uma, qualquer uma forma, enquanto eu não faço uma, uma Zal, é com essa que eu tô jogando, beleza, e demais, só isso aqui, tá, gente, ah, e a Cachorrinha, vamos primorar aqui, ó, tá, o bom que é que ela já vem com batatinha, a Cachorrinha, tá, então, o que eu tenho, o que eu tenho pra hoje é isso, vamos ver que eu tenho mais alguma coisa pra colocar aqui, ó, é que ela não tem espaço, né, ela já tá forte, eu não tenho mais um espaço aqui, ó, também não coloquei forma nenhuma, tá, só pus aqui, depois tá deixando, ó, também, ó, uma área de coleta, né, aqui, um roubo de saúde, tá vendo, um link com minha saúde, aqui, ó, um radar, né, mais trinta de radar, aqui, área de escudo, regeneração, tá vendo, saúde, sangramento, não serve pra nada, aqui, mas, ao menos, recarga de escudo, tá, beleza, então, basicamente, dá pra tentar mudar alguma coisinha aqui, mas, por enquanto, tá ficando vivo assim, vamos na prática lá, gente, o que eu vou fazer, eu vou fazer uma defesinha em Yanni, tá, eu vou deixar o jogo solo, pra não atrapalhar aqui, ó, tá, eu vou em Yanni, que, assim, por enquanto, tá, aproveitando aqui, vou mostrar assim, vamos lá, como nós estamos de horário aqui, né, perfil, tá, a gente tá aqui, ó, nesse exato momento, com 218 horas, tá, gente, então, provavelmente, eu devo estar com 250 horas, liberar todo o planeta, tá, o que eu tô fazendo aqui, pra vocês entender, presta bem atenção, que eu vou explicar pra vocês, né, quem tá assistindo o Baby Frame, sabe que eu tô explicando isso aqui, ó, vamos lá, os santuários, os sindicatos aqui tão no máximo, tá vendo, ó, não tem mais que me preocupar em fazer aquelas missõezinhas, né, porque eu tô ocupando isso aqui nas missõezinhas dos sindicatos, que o pessoal tá acompanhando, sabe onde que é, aqui, insetos, tá vendo, ó, ó, lá, eu já fui inseto, tá vendo, ó, já upei, ó, tá level 4, hein, gente, ó, mais, mais um level aqui, ela fica no máximo, beleza, beleza, aí eu já vou liberar as partes das aulas também, aqui, é aonde que eu tô ocupando agora um momento, pra fazer o que, gente, isso aqui, é onde eu vou começar a ter acesso a umas melhores EMPs, tá, e aqui, depois, aqui, em Fortuna, tá vendo, ó, eu tenho que andar um pouco de skate hoje lá, agora dá tempo ainda, tá, e aqui, ó, eu tenho mais uma reputação pra fazer em Fortuna, entendeu, e eu já vou aproveitar lá em Fortuna e fazer isso aqui, ó, pegar mais mil pontos aqui e andar com skate, beleza, beleza, e aqui, não precisa, não agora, tá vendo, ó, signor application, tá vendo, membros principais do Solari, blablablabla, lá, tá, eu preciso liberar ainda, mas eu não tô, eu não tenho acesso lá ainda, né, deixa eu visitar lá, eu não tenho, é, não te engano, se eu visitar ela lá aqui, ó, aproveitar aqui, ó, só fazer um tour ali, pra tirar uma dúvida, porque eu acho que ainda eu tenho que, eu não tenho, eu tenho que upar o máximo, eu acho que eu tenho que colocar no level 5 né a lei fortuna para poder ter acesso a ela quer ver vou ser enganado né vamos ver se apertar o 5 aqui e falar com ela já pode pode gente aí está comendo bola já tem acesso aqui ó já tem acesso aqui ó interessante vamos trocar toroide por reputação não tem mais nada né tem um desse aqui ó vai esse aqui mesmo 12 mil esse aqui é o seguinte gente ó isso aqui né esse aqui foi o eu fiz com um amigo né que me levou lá para a caverna tá para poder usar esse ponto aqui como reputação então se você tiver depois eu mostro direitinho com vocês aqui tá que aí eu vou fazer um teste lá que realmente pode ser não precisa tá nem o pado aqui com o tempo não fazia e se não sei nem tá o pado aqui ó já vou gastar isso aqui a mais que logo tudo é um ver que eu sei que eu tenho a casa tudo aí o box solares e agora a reputação reputação com os solares sobre o esquadrão até explicado porque eu não posso subir de leve seguinte gente eu tenho até o toroide tá vendo mas também esse sistema giro mag né porque que eu nunca sei que estou de bobeira que acontece gente aqui ó aqui o giro mag tinha esquecido disso aqui ó eu tenho que eu tenho que acessar essa mesa aqui dele dela né fazer umas missões ele não aceita que eu faço aqui ó enquanto eu liberar ó eu só posso acessar a mesa aqui quando chegar no level 5 na patinha né aqui não digo viagem rápida e o dico ó reputação aqui ó ó aqui ó quando eu fizer isso eu tô travado aqui então aqui ó 50 faço um pouco fazer depois isso aqui ó 50 mais quatro dias quatro dias eu tô lá beleza vamos lá então agora vamos lá ver na prática build da da corte sai de fortuna aqui ó só pra você ter uma idéia de como ficou aqui no geral né aí eu tirei a dúvida realmente pode eu posso acessar mas eu não posso upar o level dela beleza vamos lá vou fazer ano aqui ano seguinte o ano eu não tenho acesso ainda aqui no menor nesse nesse horário aqui gente tô fazendo eu tô liberando é ele certo vou ver o que tem aqui para descobrir né armas e personagens né daqui de sério também aqui de plutão que liberei ó né e vou fazer o que eu também posso fazer sede na e sede a foto só um pedacinho aqui ó para terminar um pedacinho de voz tá vendo por enquanto você essa voz que eu faço vamos fazer uma defesa aqui em ane tá e mostrar como vai funcionar a build aqui é né porque literalmente vai ser o que vou achar um ponto eu vou usar o 4 e esqueceria uma vida de farme também tá gente porque você vão perceber que vai cair muito item lá e assim é tipo coloca o 4 pega a mana põe o 4 e deixa a gente morrer é lógico vai chegar uma hora que eles vão estar bem forte e esse precisa de ter um pouco mais de dano talvez aquele que ele molde o que eu coloquei de dano lá ele seria mais útil aqui tá opa eu apertando o botão vamos lá aqui tô com o aparato zoom aqui né ó o seguinte o que eu vou fazer ó eu vou por aqui ó se eu pôr 4 aqui ó e for um pouquinho longe ó eu sei que minha corda tá feinha entendeu os inimigos vão se aproximar e vão morrer quer ver ó ó ó lá tá com muito dano então você vai começar a perceber vai cair muito molde aqui ó deixa eu tempo com a batalha pra não pegar muita coisa vem cá cachorra tá você vai perceber que eles vão aparecer ali ó tá vendo ó ela vai puxar e vão morrendo tá vendo ó e vai cair mana lá e eu aproveito e pego mana também ó já encheu tá vendo 140 e poderia colocar um flow lá também ó tá acabou minha acabou a teia vem aqui ó põe a teia de novo ó a minha teia tá dando 30 segundos tá ó lá então tudo que se aproximar ali perto se eu aumentar o o a o range dela né o alcance pega mais bicho ainda entendeu então assim essa é uma habilidade de farm tá tem uma habilidade controle que o que vocês vão perceber que tem na outra na outra conta lá que é full alcance mas ela não tem dano nenhum mas tem quatro de dano tá você vai para farmar você vai perceber que não pegar nenhum suporte de vida ali vou pegar eu acho que vai ser para cá assim ó assim já trava eles na porta ali ó ó tá me atirando posso até ficar aqui para trás um pouquinho ó pronto aqui não tem como tomar tiro de ninguém ó lá vai ser chuva de 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 ali ó não é fácil né é o seguinte gente porque assim quando você for farmar né muita gente vai sentir falta de itens né fazer falta 10 segundos aqui o que você faz monta uma videozinha dessa né porque ela é uma vídeo meu você farma fácil tudo aqui vou subir aqui ó pega mais um item aqui vai ser uma videozinha vai ficar meia hora aqui viu eu vou testar depois do seu vídeo comigo meu lá em de delict onde tá pegando os carvalho pra gente farmar lá entendeu super suave ó e aqui como é sobrevivência eu posso ir a cada cinco minutinhos a gente aproveitando desse detalhe aqui também eu vou eu vou falar mencionar mais no vídeo de mais tarde sobre a raio jack né fica aqui uma uma alertinha gente tem um tem isso aqui ó essas missões do raio jack aqui ó aproveitar que tá tá farmando lá tem isso aqui ó lá olha sequestre uma nave tripulada tá vendo destrua uma nave tripulada com artilharia frontal até você pode essa que não dá tá mas tem algumas missões da raio jack você não precisa ter raio jack tá eu vou ensinar no vídeo de mais tarde como você fazer essa missões e tem sem ter sua raio jack tá vou continuar aqui no farm porque aí você não vai perder ponto na night wave tá que é bem bem importante você tá fazendo night wave porque você tem lá saturnita in alguns itens legais você conseguir tá pode ver a gente ó praticamente aqui ó o suporte de vida tava tá 100% tá vendo e ó literalmente você ó nem tem que fazer nada vem cá vem a quatro de novo tá se tiver mais players e agora eu tenho esse detalhe se tem mais preto acho que deve ter mais mob para mim aqui verão mas mesmo assim ó viu ficou suave ali ó e aqui sim ó eu acho que é uma building de farm assim suave danada meu você pode ficar lá comendo chocolate troca de ideia tá fazendo o que você fazer ó três minutinhos lá vamos ver que eu já farmei em três minutinhos deixa eu comentar quatro só pra ver o que eu tô pegando aqui né vocês vão ter uma ideia ou cinco na verdade né vou deixar assim com cinco minutinhos a gente vai ter uma ideia do que eu peguei tá nesse cinco minutinhos e você viu né tá bem eficiente né aquele streamline lá ele dele ele consome menos mana e aí fica muito show de bola depois vou deixar essa coisa mais bonitinha né deixa passar mais essa esse baby frame aqui assim a minha idéia deixar essa conta no level 10 durante muitos meses entendeu vou até o máximo é já no 10 depois eu penso em terá de fazer um alguns vídeos né do 10 ao 20 se eu ver que tem necessidade senão essa conta ficar um bom tempo fazer um vídeo para vocês mesmo que você vai ter com essa intensidade de fazer dois vídeos por dia sobre baby frame né eu devo tá daqui umas duas ou três semanas tá intercalando um vídeo de baby frame e um vídeo normal tá gente que aí vocês quem já tava jogando vai fazer uma ideia já do que pode ser feito né e é onde pode chegar lá estamos quatro minutinhos quatro minutinhos vamos ver o que a gente tem demais lá seria assim não tô usando outra magia senão quatro gente eu venho aqui ó aperto quatro e sai ó eu não dei um tiro né eu não dei um tiro ó se não me engano tá aqui ó não vi nada tô lá parado aqui tá 30 segundos essa 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 ideia tá e mandando um salve aqui para o Jorge o Jorge que falou assim gente é vocês podem fazer fazer a missão do raio jack sem ter raio jack tá gente aí eu vou mandar dois salve para o Jorge aqui que ele falou lá e aí eu mostro no vídeo de mais tarde sobre a raio jack beleza vamos lá meu agora sim o que eu posso dizer para você a rainha voltou aí eu vou aproveitar mostrar também onde farmar tá gente onde que fala onde farmacora santuário normal certo eu já fiz um vídeo sobre isso mas vamos aqui relembrar santuário normal deixa eu pegar aqui tudo pra gente ver o que pegou em cinco minutos tá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá lá ó cinco minutinhos vamos lá o que que eu falei em cinco minutos tá gente vamos lá eu falei mei pode falar filha quatro quatro mil quatro de crédito de crédito sai daí sobe vai sai da frente outra embaçada mesmo aí ela não quer sair aí peraí vamos lá de novo deixa eu pôr aqui uma outra teia apertar o quatro aqui vamos esconder filha dentro para mostrar o que a gente conseguiu em cinco minutos para ter uma base né vou apertar o p vamos lá 4.400 de crédito a relíquia c6 endo 50 de endo certo dois cristais argon cubedo ferrite e módulo controle beleza deve ter mais umas coisinha aí umas bujinhas aí mas basicamente é isso que você vai conseguir cada cinco minutos aí você faz uma projeção do que você vai conseguindo tá gente se tiver mais gente vai ser mais mobado tá então vamos aqui para extração lógico quando eu passar aqui vou meter bala para morrer ela tá bem só conta minha cora com 1.500 de vida eita bicha tanque 1.500 de vida 523 de 123 de vida 1.500 escudo então dá para ficar aqui um bom tempo vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá tá nesse canto aqui ó e anis gente tem como chegou assim chegou a trind né agora tava no vault voltou a trind é nova é um lugar bacana para farmar as relíquias da anis isso vai ser show de bola vamo lá então vamos aqui ó beleza então seguinte eu vou passar a fazer uma uma recapitulação aqui da onde você vai estar farmando a cora né para ficar no finalzinho do vídeo isso eu vou mostrar ficar completinho para vocês aqui ó tá tem um mod aqui também que drop aqui esqueci o nome eu fiz uma sequência de vídeo sobre mod mod raros mas tem dois mod aqui também vou ter vou lembrar depois eu põe no próximo vídeo que tá caindo aqui da gente seguinte aonde drop a cora você vai vim aqui ó tá esse alerta aqui ó tá esse alertinho aqui ó tá vendo aqui ó massacos do santuário não não elite da gente aqui você dropa na rotação 2 4 6 e 8 e eu já peguei o bp dela na rotação 6 tá então ela pega no 6 a 8 o bp o derrubusor também vem vem nas 6 ou na 8 o chassi e o sistema vem na 2 e a 4 beleza tem a chance de vir lá você tem que fazer um cachorrinho um gato cachorro cachorro um gato não cavate a parte do cavate tem um vídeo meu aí da gente aqui você vai fazer ó faz sobrevivência aqui para escanear ou o próprio própria captura tá você faz essa chave aqui você consegue estar escaneando lá os gatos tem um vídeo meu sobre isso beleza então aqui foi o vídeo sobre a cora né não tá vermelho como eu gosto um vermelho gerar um vermelho sei lá moçada uma moçada doida aqui que é tio precisa que já porque é isso tá e aí deixa o likezinho seu joinha e até mais tarde pessoal valeu e se inscreve no canal aqui e chama os amigos né vamos chegar a 10 mil inscritos vai ter live aqui falou pessoal até mais